e tal vez camadinhos do nosso Brasil bora de mais um conteúdo aqui no canal e hoje a gente vai falar do Ragnarok Landverse vamos trazer mais uma super build para vocês e hoje vamos falar do priest já tem várias builds aí no canal para te ajudar a começar no Ragnarok Landverse lembrando que não é uma build avançada é uma build mais básica intermediária para você não ficar perdido no primeiro jogo aprender aí algumas coisas da evolução da classe aprender algumas coisas aí dos status e skills para te ajudar a ingressar porque a gente ainda não sabe o que a gente vai ter de cabecinha olhinho e boquinha ainda no jogo como customs e a gente também não trata base aí para pegar as cartas se vai ter alguma modificação em carta e tal então a gente tá fazendo um guia mais básico intermediário para te ajudar e se você gostar do conteúdo deixe gostei se você não gostar deixe seu não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre o Ragnarok Landverse e a Maxion e todas as outras blockchain gamify que tem por aí galera bora na telinha do meu computador para vocês verem estamos aqui no sitezinho do white paper do Ragnarok Landverse já abrimos aqui a página do aqui do priest onde você consegue ver e os tudo mais consegue ver aí os atributos que libera com a classe consegue ver questão de SPD questão de bufes que você pode estar utilizando e aí a gente vai falar aqui 12 status onde você pode ver aqui o que cada estado significa e também vamos falar aí da a classe das esquina então você começa como a colete e depois você pode ocupar para priest e bora lá para build eu já distribuí aqui alguns status e já começa dizendo aqui eu já coloquei as esqui os tá as esquinas de de bufes aí de suporte já coloquei com os valores que a gente vai upar para vocês verem a quantidade final e cada atributo que a gente vai ficar utilizando os bufes da classe príncipe que era um suporte e a nossa build não é de suporte a nossa build é de teu se chama turn um dead essa build aqui é para te ajudar a fazer um solo leve para você o passo solo mas também aí se você tiver em PT você conseguir auxiliar a sua PT ou algumas skills aí de suporte de bufes ressurrect de cura para você ajudar a galera também tá então vamos falar primeiro dos atributos lembrando que a gente pega os equipamentos que a gente vai ter fazer no old times aqui no classicão para ter uma base aí do que vai upar a gente não coloca a carta não coloca a cabecinha chapéuzinho aí o zoinho e a boquinha porque a gente não sabe o que vai ter porque pode fazer diferença assim no fechamento de cada um dos atributos tá então vamos lá para os estados noventa e nove de int 54 mais 14 aí para você fechar um 70 de dex tá para você ficar com cast time do teu nice e aí você vai ficar em torno de um segundo para baixo aí do do casting do Daniel dead look 43 mais assim 37 considerando a glória tá a gente considera aqui a isso que o glória da triste porque vai te dar mais look e o look aumenta a sua chance aí de sucesso do turn in dead quando a gente vai para a parte da skill eu vou explicar isso para você direitinho a questão da vit aqui é para te dar o sustento no solo leve porque a build de teu o twist é uma build onde você pode ir formar uns monstros bem mais fortes do que você matar eles ali praticamente hit que o se for um sucesso um turn in dead mas se caso falhar você consegue aplicar o dano e ainda sobreviver a isso tá porque aí você cura tem breze vai ter um pouquinho de agir ali mas a questão é que a viu de bar a vitalidade vai te dar um sustento maior lembrando que você pode ter outras builds aí com sacer eu não vou explicar isso aqui essa é a build que avalia para o solo leve nesta questão mas dependendo aí a gente tem build de magnus exorcismo e você pode fazer também com turn in dead a gente tem build de agilidade que você pode estar utilizando até o alta o sistema de alta ataque ali e tem no ragnarok land verse mas aqui a gente não tá trazendo essa a build porque elas são um pouco mais complicadas para quem tá começando e aí meio que fica mais perdido turn in dead já é mais simples então é assim que eu distribui os pontos e aí eu já explico para vocês aqui porque as passivas de suporte estão ativados então é por isso que alguns dos pontos aqui tem muito mais tá então vamos lá para vocês entender eu já distribuí aqui as skills e aqui eu estou considerando o job 40 e aqui o job 50 não sei se você vai poder o parque até os 50 também e o patel 50 que é uma maravilha e não a gente fica um pouco mais apertada e o pano priest até 50 tá então bora lá para vocês entenderem aqui a distribuição em acolhe a gente vai distribuir de mini protect nos cinco importantes só para liberar outras que o da classe por isso aqui tá e aí a gente vai o par rum rate a gente vai upar e eu no 10 não precisa agility no 10 10 no 10 e dois de angélios para também liberar a outra skill na classe priest tá e aí a gente vai para a classe por isso agora e depois a gente volta aqui no acolhe porque tem uma situação que tem que ser explicada tá depois que a gente vai para classe do push aqui é muito importante é onde a gente fica apertado no up das skills tá a gente vai upar em crescer espiritual power no quatro vai upar ressurrect no um lembrando que a ordem que eu estou falando aqui não é a ordem que as skills vai liberar para você tá ressurrect no um que aí depois disso libera você o turn em um dead onde você vai por no 10 tá porque esse caso a skill falhar dependendo do level da skill você aplica mais dano no boss tá bom e aqui também aumenta a chance de sucesso do turn em um dead aplicar todo o dano ali com base no hp do monstro tá você vai upar cinco de lex divina para você liberar aí o lex a terra você vai upar cai e eles são no 10 o cair eles são importantes porque ele banca ataques básicos dos inimigos tá então você vai conseguir tancar 10 ataque básico isso é importante até para sua pt e onde você pode dar suporte tá você vai dar suporte com o cobreze e aí automaticamente ele aplica em precisa agility e você vai dar suporte com glória você vai dar suporte com cairi ellison você vai poder curar você vai poder dar suporte com impósito humanos mas aqui a gente não tá com impósito humanos no 5 nós estamos no 3 é para liberar level 2 no sufragio o sufragio vai reduzir aí o cast time e porque o level 2 o level 1 a gente consegue ter ali 15% de redução de casting time com 30 segundos de duração mas o level 2 a gente dobra o cast time para 30 e só reduz 10 segundos tá então isso daí eu já acho um pouquinho mais importante a gente ter no level 2 para ajudar no casting também do turn on dead e das outras e skills tá bom então é importante ao meu ver o sufragio mas isso não é obrigado você ter eu estou dando sugestão aqui e aí a gente faz aquilo lá conversa nos comentários porque e a gente por aqui no discord onde eu estou postando nas salas de três de classes aqui cada uma das builds a gente terá que conversar em inglês então bora vamos conversar no comentário eu sempre deixei o comentário aberto e respondo todos tem distinção a gente vai conversar e vai ajudar outras pessoas também tá e aí beleza sufragio no dois e o ressurrect só tá no um e o mundo é muito ruim só vai ressuscitar pessoa com 10 por cento de hp tá e aí o que que eu faço sobra quatro pontos aqui no final e a minha distribuição final tá isso daqui é o meu jeito de fazer o sacer eu upo o meu ressurrect aqui aqui para o dois só que eu volto aqui em acolete upo água benedita porque que eu upo água benedita vai me liberar o as pérsio e o as pérsio é um buff para transformar a arma da pessoa em elemento role e aí eu só upo um aqui porque já me dá 60 segundos de duração do as pérsio e com isso eu já consigo ajudar e me sobra dois aonde eu upo ressurrect o três para poder me dar aí cinquenta por cento de hp da pessoa que eu ressuscitar e lembrando para utilizar o as pérsio você precisa da roly water que você faz com água benedita e o ressurrect você vai precisar da blue gem tá então tem algumas coisas aí que é importante você saber por exemplo magnus exercício usa blue gem então a gente não sabe se vai precisar usar blue gem aí no servidor do ragnarok landiverso tudo mais tem galera que gosta de usar a safe to all ou até mesmo pneu matar o arp porta ou eu já não gosto eu prefiro ter só o teleporte um ali e tá nice tá bom e aí esta é a build de turn on dead que eu construí para ajudar a galera e do servidor tá bom lembrando que isso daqui não é obrigatório você fazer essa forma é mais para dar um norte aí para as pessoas e nunca viram uma build e também aqui eu não estou falando de build de agilidade que também é decente para utilizar no twist mas te deixa ali no começo desconfortável do jogo tá bom então eu estou te ajudando aqui com uma build que possa ser muito útil para você é a turn on dead tá bom e aí você vai lá farmar noobs vai farmar no orc dungeon aí é com você onde você vai começar a farmar tá bom e eu já deixei aqui prontinho para você a build com o turn on dead no 10 com os atributos aqui da classe para você não se perder também com cálculo Zinho que maroto fechando 70 de decks e colocando int full e aí depois a gente distribui aqui os 20 o look para te dar um sustenzinho aumentar sua chance do turn on dead tá bom então galera isso daqui é uma buildzinha mais básica intermediária para te ajudar não é aquela avançada como eu comentei no começo tá deixa nos comentários aí para a gente se ajudar para discutir mais builds do priest e também das outras classes pode voltar nos outros vídeos aí você se sentir confortável utilize ou não a minha build mas é isso galera ficamos por aqui espero que você esteja gostando aí segue meu canal que aqui você vai ver tudo do ragnarok landverse vamos por aqui valeu valeu e até o próximo vídeo E aí